Eu tive um sonho, os meus sonhos são bem malucos né, deixa eu botar uma música de sonho aqui Se alguém for descobridor de sonhos, ó Eu sonhei, eu sonhei que tipo assim, eu acordei tipo uma floresta escura Eu acordei assim numa floresta escura, tipo numa caminha, uma caminha padrão, um pano e uma caminha assim padrão Só que quando eu acordei irmão, em volta de mim tinha um monte de bicho Um monte de bicho morto, do meu lado E eu fiquei em choque Era eu dormindo assim, olhei pro lado, na minha volta assim Vários ratos, guaxininhos, sei lá que porra era aquela, um monte de bicho morto do meu lado E eu olhando pra cima, tudo escuro E eu lembro que eu falei, caralho, que porra é essa? Aí eu acordei Eu não lembro muito do sonho não, mas era isso aí Deixa eu ver o que que é aqui, deixa eu ver aqui Sonhar com animais mortos Vamos ver O que significa sonhar com animais mortos? Tal sonho indica que você deve ser mais apreciador de si mesmo Você está sendo inspirado a se concentrar em mais suas rea... 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 Caralho, burro Mais em suas rea... Caralho, não sei ler Realizações e não nos seus fracassos Não, isso aqui é coisa de viado Deixa eu ver Significado espiritual Crescimento espiritual Pô, como que bicho morto é crescimento espiritual? Esse tal sonho indica que você precisa se dedicar a se me... Iiiiiiii Pô, como que é isso assim? Crescimento espiritual Obrigado.